Dá um joinha aí, maravilha, seja bem-vinda, querida. A Marlane, dá pra ver o olho da Marlane, agora o joinha aí, obrigada, ae, agora sim. A Marielle também, tá tudo certo aí, Marielle? Camila também, ok, Juliana, tudo certo com o áudio, Juliana? Beleza, deixa eu ver, os outros eu não consigo ver a câmera, então, vamos lá. Se vocês quiserem digitar alguma coisa enquanto o áudio tá no mudo, só pra ter menos interferência, a Cláudia tá sem câmera e áudio, mas é a sua, Cláudia? Camila, eu consigo te ver, fica tranquila, eu te vi, tô te vendo. Minha preocupação é mais se vocês estão me ouvindo, né? A Cláudia já recuperou, tá ok, maravilha. Qualquer coisa, mandem mensagem no chat, aí depois que eu terminar a exposição, eu vou ver as perguntas que vocês deixaram, e aí a gente vai abrindo os áudios pra conversar aqui, numa boa, tá bom? Mas é até bom que o áudio fique no mudo, porque aí vocês, né, se tiverem que falar com alguém aí, vocês nem fiquem encabuladas e nem interfere no áudio aqui, tá bom? Gente, é o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, deixa eu ver aqui as mensagens. De boa aventura começou a travar, é, eu vou, eu tô tirando tudo que tem de mecanismo aqui pra, a internet ela tá bem rápida agora, mas eu tô tirando tudo que tem de aplicação, justamente pra ela rodar rápido. Mas se vocês perderem algum, tem gente que vai permitir, se vocês perderem alguma fala, alguma coisa, fiquem tranquilos que tá sendo gravada a aula, tá? Depois vocês podem voltar e assistir. Tá bom? Vamos lá, então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu ver, eu vou ser a janela inteira. Será que vai dar certo? Acho que não, vou cancelar, vou permitir a Carolina. Tentar compartilhar a janela. Tentar compartilhar a janela. Tentar compartilhar a janelas. Tentar compartilhar a janela. Tentar compartilhar a janela. Gente, só dê um alô aí, vocês estão conseguindo ver a minha página, aqui a minha tela? Sim, sim. Beleza, então. Vamos lá. Como eu tenho que ficar trocando de tela, pode ser que eu não veja, mas eu tô ouvindo aqui, as mensagens chegam no chat, tá? Então, aí depois eu volto. Beleza? Então, vamos lá. Bom, seguinte, a gente tem falado de fenomenologia de Rússio nas nossas aulas, né? A verdade é que a fenomenologia é um campo muito amplo, existem, de uma certa forma, pessoas da fenomenologia antes do Rússio, mas não com a proposta fenomenológica, é como se fosse um caminho que chegou num ponto em que houve uma maturidade. E Rússio foi a pessoa que, teoricamente, com energia acadêmica, como pesquisador, como desbravador dessa área, juntou uma série de reflexões e a originalidade dele também, e compõe o que a gente vai chamar de uma fenomenologia clássica, ou, como tá na aula anterior, o método fenomenológico russeliano, né, de Rússio. Só que a gente tem outras vertentes do que pode ser chamado de fenomenologia, principalmente depois do Rússio, no século XX. A gente tem muita gente que foi influenciada pelo Rússio, mas tem um senhorzinho, que na época não era tão senhorzinho assim, que é esse jovem do bigode aí na tela, que é o senhor Martin Heidegger, alemão, nascido em 1889 e falecido em 1976. E ele era discípulo de Rússio, foi algo que tá na aula passada, pra quem não acessou, acesse o portal do aluno, lá no CEA de Virtual, já estão as três aulas. Eu vi que muitos de vocês já viram a primeira aula, já sobre eu, o outro, a intropatia, o nós, a intropatia, já interagiram no fórum, outros, não tantos, mas já viram a segunda aula sobre comunidade, estado, povo, massa, né, que é a noção de intersubjetividade, pra fenomenologia russeliana do Rússio. E tem lá uma terceira e última aula, que é as diferenças e aproximações entre a fenomenologia do Rússio, que é a que nós vimos até agora. Tudo que nós vimos até agora, quando nós nos conhecemos até agora, tudo é fenomenologia do Rússio. É lógico que eu falei algumas outras coisas de filosofia, tipo positivismo, quem foram os precursores que influenciaram o Rússio, quais eram as outras formas de psicologia que surgiam, o Wundt, William James, todo aquele cenário do século XIX. Mas quando a gente falou sobre fenomenologia, tudo foi fenomenologia do Rússio, que hoje é chamada de fenomenologia clássica. Só que o Rússio tinha alunas e tinha alunos de vários cantos, principalmente da Áustria, da Alemanha. E um desses alunos, talvez o mais polêmico, controverso, ou talvez o mais original e tido igualmente, ou até mais influenciador, sobretudo da segunda metade do século XX pra frente, é o Martin Heidegger. Então agora a gente vai ser introduzido na filosofia do Martin Heidegger. Pra quem tiver com dúvida, na aula passada, nós conversamos, não como agora, ao vivo, eu gravei uma aula sobre as diferenças entre o método fenomenológico do Rússio e a fenomenologia do existir, da existência, a filosofia do Martin Heidegger. E lá está bem claro as diferenças principais, quem influenciou quem, como os autores mais proeminentes, eu citei só dois, que foi o Sartre e o Merleau-Ponty, que são da fenomenologia francesa, que é descendente tanto em partes de Rússio como é descendente também de Heidegger. E por isso tem muita gente que confunde, acha que o que Heidegger faz, o pensamento de Heidegger, é uma evolução do pensamento de Rússio. E muita gente pensa que a relação deles era super tranquila. Não foi tranquila, principalmente da década de 30 para frente, até o falecimento do Rússio em 38, não foi muito bacana, não. Principalmente porque o Heidegger era alemão e o Rússio era um hebreu, era um judeu convertido ao catolicismo, então vocês já devem ter imaginado os problemas. embora nem um dos dois fosse tão extremado nos seus lados, mas além também de uma certa vaidade, muito própria da área acadêmica, não de toda, mas de uma parte de quem é o grande pensador, principalmente quando se fala de pensadores que têm uma influência muito grande, sabe? Então, os descendentes ali mais próximos do Heidegger vão dizer que, por exemplo, a própria Ana Arendt, que entre eles ali eles falavam que o Heidegger era o rei secreto da filosofia, mas também tinha o chamado o pequeno Heidegger, né? Porque ele era muito baixinho. Então tem as duas coisas, né? E o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente vai ser introduzido no pensamento desse cara, e é um pensamento que em partes a gente encontra algo de fenomenologia parecida com o do Rússio, mas em outra parte é muito diferente. É outra coisa. É outra coisa. Então, porque se é outra coisa, por que a gente está aprendendo nessa disciplina, professor? Porque, veja, a gente está numa abordagem que é da psicologia fenomenológica, tracinho, existencial. Então tem coisas dessa psicologia que nós vamos aprender no segundo bimestre, que ela é fenomenológica. E tem outras coisas que nós vamos aprender que é de ordem existencial. E tem uma outra vertente ainda, que é a questão humanista, que a gente vai ver realmente no segundo bimestre. Mas vamos ver. Então, vejam, a gente viu o aspecto fenomenológico clássico, que agora a gente vai ser introduzido, já na aula passada já fomos, mas agora a gente vai ouvir mesmo, assim, aspectos bem fundamentais, introdutórios, né, da filosofia do Martin Heidegger, não pretendendo, evidentemente, esgotar o assunto, nem colocar um ponto final, sempre são aberturas, né, a gente se introduz, a gente tenta compreender o olhar, o pensamento do autor e os aspectos principais, né, da sua tese, da sua obra, mas nunca querendo esgotar, porque se a gente fosse fazer um curso só sobre Rússia, ou sobre Heidegger, daria um curso aí de muitos meses, e ainda seria pouco, porque é assim, pensamento humano é assim, a gente consegue estendê-lo, encurtá-lo, mas nunca esgotá-lo, ok? Deixa eu só conferir, daí está tudo bem com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui conferir. A apresentação da aula, se você fechar o site vai conseguir ver ele, é isso aí. Tá, então vocês já estão se, vocês estão se resolvendo. Então, beleza, vamos nessa. Então, Martin Heidegger, a filosofia de Martin Heidegger. Tem um vídeo do Abujanga, que eu acho que vocês não vão conseguir ouvir, deixa eu ver o que eu consigo dizer aqui. Vou tirar o meu fone e ver se eu consigo soltar para vocês aqui o áudio. Ah, eu acho que eu não vou conseguir, não. Tem um crack aqui no meu vídeo, mas tudo bem. Acontece. Mas eu vou deixar o link lá no vídeo, mas é um programa que ainda existe, que é o programa Provocações, que agora é o Marlo Taz, que é o apresentador. Eu só vou pedir para quem tiver com o áudio aberto, fecha, galera, estão havendo um chiado monstruoso aqui. Deixa eu ajudar vocês. Vamos ver quem está com o áudio aberto. Katelyn voltou. Katelyn voltou. Era o áudio da Rosângela que estava entrando aqui, mas eu já coloquei no mute, depois daqui a pouco ele libera. Então tem um texto que o Abujanga recita no programa Provocações, acho que é do começo dos anos 2000, tem a maioria dos programas que estão na internet, e o Abujanga é diretor de teatro, ator, ficou muito conhecido por uma novelinha que ele fez, chamada, como chamava a novela? Que Rei Sou Eu, um milhão de anos atrás, mas, peraí que tem que aceitar alguém aqui, permitir. Mas o que que importa é isso? Nada, né? Só a digressão do professor. Mas é um grande ator, falecido há poucos anos atrás, e ele sempre era, o nome já dizia, o nome do programa, Provocações. Então ele entrevistou o Fábio Porchat, o Ben Alves, um monte de gente, políticos, moradores de rua, filófos, o Karnal, o Cortella, o... esqueci o nome dele agora, o Clóvis, esqueci o nome dele, e fez muitas entrevistas interessantes. Mas ele tem um vídeo que eu achei muito apropriado para esse momento que a gente está vivendo, e aí ele fala com uma interpretação bem afrontada e bem gostosa de ouvir. E aí eu queria ler com vocês o texto original, que está no livro chamado A Introdução à Metafísica, do Heidegger. Esse livro, ele foi, o original dele é de 1935, ou seja, faz basicamente uns 85 anos atrás, da publicação do livro. Olha só o texto. O texto do Abujan está bem atualizado, mas eu vou usar o texto original. Olha só. Quando o recanto mais remoto do globo tiver sido conquistado pela técnica e explorado pela economia, quando em qualquer acontecimento, se tiver tornado acessível em qualquer lugar, agora, em uma rapidez qualquer, quando puder viver, entre aspas, sinceramente, um atentado a um rei da França e um concerto sinfônico em Tóquio, quando o tempo for apenas rapidez, humanidade e simultaneidade, e o tempo enquanto história tiver de todo o desaparecido da existência de todos os povos, quando um pugilista for considerado o grande homem de um povo, quando os milhões de manifestantes constituírem um triunfo, então, mesmo então, continuará a pairar e estender-se sobre um fantasma, como um fantasma, sobre toda essa maldição, a questão por quê? Para onde? E depois, o quê? O declínio espiritual da Terra está tão lançado dos povos a perder a sua última força espiritual que, no que concerne o destino do ser, permite sequer ver e avaliar o declínio como tal. Esta simples constatação nada tem a ver com o pessimismo cultural, nem tão pouco, como é óbvio, com o otimismo, pois o obscurecimento do mundo, a fuga dos deuses, a destruição da Terra, a massificação do homem, a suspeita odienta contra tudo que é criador e livre, atingiu em toda a Terra proporções tais que, e as tão infantis como pessimismo e otimismo, já há muito, já há muitos que se tornaram ridículas. No vídeo do Abujanga, depois vocês vão ver, ele dá uma adaptada e ele fala, né, do atentado na França, de ouvir uma sinfonia em Tóquio, ele fala quando um esportista, quando um atleta foi considerado o grande homem do seu povo, aí ele usa a palavra online, e o texto fica muito atual, e aí fica a pergunta, dentro da filosofia do Martin Heidegger, não parece ser assim o momento que vivemos? Porque, veja, diante da situação que a gente tem enfrentado, que é a de um distanciamento social aqui no Brasil, que alguns países já de reclusão, de quarentena mesmo, com o uso do poder do Estado para multar e proibir até as pessoas, né, e também a gente tem aqui, além do distanciamento social, a gente tem uma série de questões que estão sendo postas à prova, né, uma série de questões que estão sendo colocadas para nós. Eu não sei vocês, mas mesmo de não-psicólogos pessoas que não têm formação da nossa área, né, na qual vocês têm também se formado, pensando no processo de formação contínua, as pessoas têm se esperado, assim, nossa, e a loucura toda, né, a loucura no sentido do senso comum, da corrida pelo lucro, da economia, do corte de recursos, tudo isso era tão importante, talvez seja importante, mas por algum motivo isso está suspenso e parece que tantas outras coisas não são importantes. Eu ouvi algumas pessoas, até pessoas vestidos influenciadores digitais, falando sobre, ah, eu acordei, né, eu estava dormindo e acordei em um vídeo, acho que foi do Rafinha Bastos, e tem outras pessoas mais ou menos toscas, mais ou menos engraçadas, mais ou menos sérias, dentro de um critério do que a gente pode pensar que é sério, né, humoristas, ou pessoas são da área acadêmica, ou pessoas do senso comum mesmo, eu mesmo, qualquer um de nós, a gente pensa que esse momento, como fala o texto, de que quando toda a rapidez, como a gente tem acesso ao que acontece na pandemia, em tempo real, o número de mortos, o número de infectados, o que está acontecendo, a gente consegue acessar um ao outro através do vídeo, a gente consegue saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, e ao mesmo tempo que vem a notícia de uma morte, a gente acompanha a live, né, no Instagram, ou no Facebook, de artistas, e não estou dizendo que nada disso é errado, mas o que o Heide está dizendo lá em Troneta Física de 35, é que uma hora esse tempo ia chegar, essa noção de tempo, em que a história já teria perdido, já teria desaparecido dos povos, haveria uma inversão de valores, quanto mais pessoas, maior o triunfo, quando a técnica, a tecnologia tiver dominado, conquistado o mundo todo, e a economia tiver explorado essa técnica, e é um pouco que acontece também agora, ainda fica uma pergunta que é central, que é para que tudo isso? Para onde? E depois que chega lá, o que? quando ele fala de declínio espiritual da Terra, ele está falando de espírito no sentido mesmo que é usado na filosofia, não no sentido da espiritualidade mística, necessariamente, porque ele está fazendo filosofia nesse momento, então, ele está falando de um declínio espiritual no sentido no sentido do conhecimento da razão, do pensamento mais profundo, do julgamento das coisas, e que essas questões que talvez sejam muito mais infantis, são muito mais primárias, no sentido de um pessimismo, otimismo, não faz mais sentido, então, ele está falando da fuga dos deuses, da destruição da Terra, a massificação do homem, a suspeita ou de entra contra tudo que é criação e livre, nesse estágio que existiria em toda a Terra, já não é mais otimismo ou pessimismo, me parece que é um pouco o tempo que a gente vive, então a fuga dos deuses no sentido de que existe uma descrença com relação a alguns saberes, principalmente religiosos, não estou dizendo que somos todos nós, mas existe esse movimento, existe também uma massificação, ou seja, o corpo das pessoas com a sua massa psíquica, as pessoas são massas, são só coletivos, e parece que essa pergunta do porquê tudo isso, para que tanto acúmulo de capital, ou para que qualquer coisa, para que, por quê, e se a gente chegar a uma resposta, para onde, e para onde o quê? Então, parece que tem uma pergunta que a gente vive hoje, e que talvez ela está muito explícita por conta da situação das nossas ausências, das nossas incertezas, nossas incapacidades de resolver problemas, como um vírus, né, como é que a gente resolve isso? Nós não temos a cura, nós não temos tratamentos eficazes, então, mas parece que uma pergunta reacendeu e ela nunca desapareceu, que é a pergunta do ser. E essa pergunta do ser foi feita pelo Martin Heiner, como eu disse, nasce em 1889, falece em 1976, uma vida bastante longa, eu diria, embora alguns de seus contemporâneos viveu mais, mas uma vida longa, e foi filósofo, escritor, professor, chegou a ocupar a função de reitor, e na sua última trajetória, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele se, depois de um tempo afastado da universidade, de cinco anos, pelo menos, ele se identifica como pensador, não mais como filósofo, professor, mas como pensador, e é certo que a obra filosófica mais importante dele é Ser e Tempo, que é Sein e Zeist, Ser e Tempo, ficou publicada, mas vocês perdoam, publicada originalmente em 1927, então influenciou grande parte dos pensadores da sua época e outros que ele não chegou a conhecer, mas que eram, que foram pensadores, filósofos, médicos, linguistas, psiquiatras, psicólogos, gente de muita influência no século, no pensamento ocidental, no século 20, entre eles estão lá Sartre, Hannah Arendt, Milo Ponty, Gadamer, Derrida, Deleuze, Foucault, Jasper, Binswanger, Paul Rico, Tillich, Medard, Lacan, Winnicott, poxa, professor, Lacan e Winnicott, sim, Lacan e Winnicott eram leitores de Heidegger, eram psicanalistas, mas eram leitores de Heidegger, assim como Foucault, Sartre, assim como outros. Então, o que acho que vale dizer é que o Heidegger tem três fases. Ele tem uma primeira fase, que a gente vai chamar de uma fase católica, em que ele foi um jesuíta católico, então ele teve essa fase católica na Alemanha, e depois ele tem essa fase que é inaugurada pelo livro Ser e Tempo em 1927, que ele se torna então o filósofo, com uma tese, com algo para dizer e algo muito profundo e que ele estudou durante muito tempo ali a sombra de Rússia, mas que foi estudando e foi publicada em 1927. e isso foi uma obra muito vendida para o padrão da época e aí isso tornou um astro da filosofia da época. E aí depois da Segunda Guerra, depois de tudo que foi decorrente da Segunda Guerra, por exemplo, até a ascensão do nazismo, ele fica afastado da faculdade durante cinco anos e retoma e no final ele retoma até 76 e ele se identifica como pensador. E aí então as obras dele na época católica, na época de filósofo e na época de pensador vão ter enfotes um pouco diferentes. O Divisor de Águas é Ser e Tempo, ele tem muitas outras obras, mas talvez essa é sua tese, sua obra principal, seu tratado filosófico e depois da Segunda Guerra tem algumas características que vão aparecendo ali no seu pensamento. É um pensador muito amplo, muito profícuo, de novo, não é a nossa intenção esgotar Heidegger, mas nos dizia ao pensamento da sua filosofia. E aí a gente tem a obra Ser e Tempo essa é uma é uma das poucas versões antigas dessa obra que está lá Sein and Zeit de 1927 e a proposta ou propósito principal em Ser e Tempo é, depois eu vou corrigir essas passadas aqui, tá? Mas o propósito principal, esquece o propósito, em Ser e Tempo é a elaboração concreta sobre a questão do sentido do ser e também o ser do sentido em caracteres ontológicos. Isso é super importante. Por quê? Como a gente viu, a fala de Heidegger parece que se aplica como uma luva para esse momento que a gente está vivendo. Onde a gente para e pergunta por quê, como, qual o sentido disso tudo? qual o sentido do sofrimento, qual o sentido da da morte, qual o sentido do isolamento ou distanciamento social, qual o sentido de eu acumular tanta riqueza ou até estudar ou, né, a gente tem perguntas que a gente pode fazer ou qual o sentido de me tornar alguma coisa. Então, a gente tem umas questões que elas elas ficam quase que abafadas, elas ficam esquecidas. Mas nesses momentos de incerteza, uma angústia que se revela essa pergunta. E aí, a proposta do livro Ser e Tempo, do Zion Zeit, de Heidegger, é uma oração que, quando ele fala concreta, ele quer dizer parruda, né, bem consistente sobre a questão do ser, a questão do sentido do ser, e também o ser do sentido. E quando ele propõe que isso seja de maneira ontológica, tem algumas coisas que eu preciso apontar para vocês. Primeiro, a gente tem, já desde a época de Noel Kant, século XIX, o livro dele, que é A Crítica à Razão Pura, ele está dizendo, a gente falou um pouco sobre esse livro lá, também influenciou Rússio, e nesse livro Emmanuel Kant vai dizer que sim, gente, não dá para fazer uma filosofia que seja metafísica, né, com o advento da ciência, com a noção de experimentar, de fazer experimentos, não dá mais para a gente fazer uma filosofia que considere só uma razão pura, um pensamento que consiga entender e percrustar o universo sem haver a necessidade de experimentos, e aí ele vai falar que tem coisas que a gente sabe a posteriori, ou seja, depois da experiência, mas tem coisas que a gente sabe a priori, mas nem tudo é a priori, nem tudo é a posteriori, nem tudo eu aprendo depois da experiência, tem coisas que sem ter a experiência eu posso dizer que eu já sei, e tem coisas que só depois da experiência eu posso dizer se sei ou se não sei, mas o que ele vai dizer é não dá para fazer metafísica depois da ciência, depois das coisas que nós temos visto, então, já havia uma crise nessa questão da metafísica, e o que é metafísica? A palavra meta significa aquilo que está além da física, por exemplo, metafísica, quando a gente fala metapsicologia, que é um campo que vai ser muito importante para a psicanálise freudiana e para toda a psicanálise, a gente está falando de aspectos que são além da psicologia e de uma psicologia até experimental, então, uma psicologia que vai além do que William James pesquisava nos seus laboratórios experimentais, com suas pesquisas experimentais, a metapsicologia vai para a mesma coisa metafísica, a metapsicologia é uma tentativa de fazer uma, na psicologia, algo semelhante à filosofia, então, essa metafísica é algo de crítica em ser e tempo para Heidegger, porque ele vai dizer que, na verdade, tem que se retomar o caminho de uma filosofia que seja ontológica e que venha a responder esta pergunta do ser. Então, Heidegger, retomando aqui o texto, ele considera que a tarefa da sua filosofia e ele entende que necessariamente deveria ser a tarefa da filosofia é o esclarecimento do sentido do ser, expondo os fundamentos do pensamento objetificador da metafísica. Então, aqui já tem tanto a sua proposta como também tem uma crítica muito dura metafísica. Então, Heidegger está dizendo a filosofia, ela, com o tempo, ela foi transformando em objetos, em coisas concretas, aquilo que não era concreto. Ela foi transformando em objetos, nem objetos abstratos, ela foi transformando em objetos mesmo. objetos distúrbios, de pautas da filosofia, de teses, coisas que eram para além do físico, para além da mensuração, da determinação. E ele vai dizer que o ser se tornou algo entificado e até objetificado. eu vou explicar isso para vocês. Mas vamos continuar lendo aqui. Então, ele vai dizer que o caminho da sua investigação passa por uma analítica existencial que consiste na descrição do ente, do espacinho, ente, essa palavra ente é importante, também explico para vocês, que já sempre se encontra numa certa compreensão do ser. Dain. Outra palavra importante. Todas elas nós vamos falar hoje. E toda essa investigação deverá ser conduzida, aí sim, fenomenologicamente, a fim de liberar o ser do mundo enquanto ser de possibilidades. Então, vamos lá. Nessa obra, que é uma obra vasta, uma obra complexa, mas o que eu sugiro para vocês, leiam os comentadores. Tem um texto que está na aula 3, no SEAD virtual, que é Heidegger, a busca de sentido para a existência. Ali é um mapa, assim, bem legal, é um artigo bem bacana, que mostra quase como se fosse uma imagem, tem lá a sua superficialidade, mas não quer dizer que isso é ruim, uma visão panorâmica, uma viagem de avião sobre a teoria, a filosofia em ser e tempo. Recomendo que vocês leiam, é um texto complementar, é onde se baseia essa aula também, mas é uma boa leitura, não é um artigo muito longo. Então, recomendo que vocês leiam, isso vai ajudar nos próximos passos que a gente tem a seguir. Mas, além da leitura dos comentadores, da leitura do texto, é importante entender qual o desenho que esse livro faz e por que ele foi tão transformador. Primeiro, porque ele faz uma crítica a uma escola centenária, quase que milenar da filosofia, que remonta desde, talvez, os pré-socráticos, com a pergunta do C, que essa pergunta vai sendo esquecida. E a metafísica vai perdendo esse aspecto de metafísica e vai quase transformando uma física porque ela está transformando em objetos e limitando coisas que não têm uma definição e que não são limitadas, que é justamente o ser. Então, o caminho de investigação que ele chama de uma análise existencial, uma analítica existencial, vai consistir na descrição do ente. E o que é o ente? Esse ente que já sempre se encontra, que já, sempre, se encontra numa certa compreensão do ser, é o ser humano. Poxa, por que ele não chama de homem o ser humano? De novo, porque essas categorias de ser humano, homem, sujeito, indivíduo, elas, filosoficamente, na visão de Heidegger, estavam muito contaminadas. É como, assim, a gente vai falar de indivíduo, já tem uma série de teorias sobre o que é o indivíduo. A metafísica é assim. A metafísica, até Heidegger, se construiu dessa maneira, depois ela vai, ela vai ter um caminho diferente, então ele foi um divisor de águas no pensamento do século XX. E aí a gente vai ter essa noção que é importante para nós, que é a do ente, do espacinho ente. E o que é o ente? O ente é qualquer, qualquer coisa. O ente pode ser a xícara de água que eu estou tomando, tomei um pouquinho, a xícara é um ente, o notebook que porventura vocês estão utilizando é um ente, as panelas que os meus vizinhos estão batendo aqui, acho que eles estão com fome, é também um ente, a porta da minha casa é um ente, as frutas na fruteira são um ente, a cama, o seu celular, as suas roupas, o cachorro, o gato, a árvore, o mar, a areia, tudo que nós olharmos são entes. E entes é uma palavra que vem do entes, do latim, e que talvez é uma palavra que ela é muito importante, mas que ela é pouco usada fora da filosofia. O ente é para designar qualquer coisa do mundo que que exista, só que exista num sentido concreto. Só um pouquinho, só fechando aqui porque estão falando palavras de baixo calão. Só um momento. Não riu do professor. Pronto. Beleza. Então, quando a gente fala de ente, a gente está falando de qualquer coisa que existe. A gente pode falar, por exemplo, se vocês procurarem o dicionário, vai ter lá ente supremo. quem que é o ente supremo? A gente fala ah, porque poxa, professor, tem uma situação ruim, porque alguém que eu conheço perdeu um ente querido. Já percebeu que a gente fala isso? Ah, o seu ente querido. É esse, é o ente, é esse, é isso que existe, é essa pessoa. Então, o ente pode ter vários nomes, cachorro, gato, pessoa, mas o que o Heidegger está dizendo é que o ente que ele quer analisar a existência a gente, a gente vai ter que rever essa palavra existência para Heidegger, tem um outro sentido, e por isso, essa é uma das dificuldades de estudar a filosofia heideggeriana, porque ele dá outros sentidos para as palavras, tem palavras que ele quase que inventa, que só dá para inventar no alemão, e a tradução fica super difícil, mas esse ente que ele quer estudar é um ente que sempre se encontra numa certa compreensão do ser, ele vai chamar de Dasein, e quem é o Dasein? É o ser humano, embora ele não use a palavra homem, indivíduo, sujeito, ser humano, ele vai usar Dasein, ele explica porque ele usa Dasein, a gente vai falar um pouco disso na aula de hoje. Então, esse ente que sou, que é você, na percepção, na leitura, no pensamento de Heidegger, se se encontra certa compreensão do ser. A gente vai ver que através das nossas perguntas, como aparece no texto que o Jean lê, que é o texto da introdução à metafísica, que é uma introdução crítica, mas é uma introdução, e que ele vai dizer, sempre vai ter a questão, por quê? Pra onde? E pra onde o quê? Que são perguntas que buscam o sentido. Buscam o sentido o quê? A criação do ser. Buscam o sentido do ser e o ser do sentido também. Então, essas coisas que o Heidegger quer responder. Coisas facinhas de responder. super difícil que a filosofia nunca deu muito conta de responder, mas ele se propõe também uma proposta super ambiciosa. Então, toda essa investigação na percepção dele, no pensamento, vai ser conduzida fenomenologicamente. Ele fala isso na primeira sessão do ser do tempo. O Rússio não concorda muito que foi fenomenológico a abordagem dele, mas isso já é um primeiro racha entre eles. Enfim. Mas ele quer liberar o ser no mundo que é o Dasein enquanto ser de possibilidades. Guardem isso, a gente vai falar daqui a pouco nos próximos slides sobre isso. Antes disso, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como estão. Deixa eu ver aqui. ESC. Deixa eu ver. Estamos em 14. Vamos ver as mensagens aqui. O que eu recebi de mensagem. Não estou conseguindo ver. Isso, acabei de responder. Acho que não estou absorvendo. Não, depois a gente abre aí para a pergunta e vai entender. Mas assim, ente, galera, é tudo. O meu sapato é um ente, a xícara é um ente, seu celular é um ente, a minha roupa é um ente, só que eu sou um ente. O que que ser vivo, ser inanimado, seres que são alvo da nossa fé, como o ente supremo, Deus, ou que são entes afetivos, né, um ente querido. Está dizendo o quê? Que é um ente querido, ele não precisa ter nome, não precisa falar que é meu pai, minha mãe, a namorada ou namorado. É o ente querido, é aquilo que é alvo de alguma coisa nossa e que existe. Só que para Heidegger existe um ente que se diferencia de todos os outros, que somos nós, que é você. Mas se diferencia não porque é racional, não porque é porque Deus quis assim, porque Deus criou o mundo, não é essa diferença que ele vai enfatizar. Ele vai dizer que a diferença é que esse ente está sempre numa determinada compreensão do ser. Porque, veja, isso eu não falei, mas está nas próximas slides. Para o Heidegger, ente e ser são coisas diferentes. diferentes. Então, isso dá um parafuso, isso é difícil. Verônica, você está atrapalhada, está no caminho certo, não está absorvendo, está certo, porque vocês falaram que vocês estão entendendo é porque ou vocês já estudaram isso antes, ou vocês são gênios, vão ter que tirar 10 e qualquer avaliação do futuro, está certo? Ou não estão entendendo nada, porque é difícil entender mesmo, porque ele está propondo alguma coisa diferente do Rússio, que vocês já viram que não foi muito fácil de assimilar, mas me parece que ele está oferecendo uma pergunta um pouquinho mais difícil, ele está dizendo o seguinte, existe um ser, mas o ser e o ente são a mesma coisa? Então, o ser humano, ele é um ente, mas não é a mesma coisa? Ente e ser não é, para o Heidegger são coisas que convivem, mas são diferentes. O ente é uma coisa, e o ser é outra. E aí a gente vai falar disso aqui na próxima, no próximo slide aqui, tá bom? Acompanha aí, eu vou vendo de vez em quando o nosso chat. Então, aqui, beleza. Mais uma fotinho dele, ele tem sentido para a existência humana. Então, ele cria uma terminologia própria, isso é importante entender, uma série de palavras que a gente tem que observar quando nós estivermos lendo Heidegger e ele falar uma palavra, é sempre bom a gente, ele falar, ele escrever uma palavra, porque dá para ver uns vídeos dele falando também, no YouTube a gente encontra. Mas, lendo Heidegger, entrando em contato com o seu pensamento, existem palavras que no original alemão, ele, a língua alemã permite isso, você juntar uma palavra com a outra, uma frase com a outra, aquilo ser uma palavra só, o que torna o idioma difícil, mas, a gente consegue fazer algumas adaptações no Brasil, através de hífen, através de alguns tipos, tradutores trabalharam bem arduamente a sua época, para tentar traduzir o pensamento do Heidegger, mas o importante é, ele tem terminologia porque se ele está compendo com o pensamento metafísico, porque ele entende que a metafísica não deu conta, a metafísica falhou na ativa de responder a pergunta do ser, então significa que a gente precisa, que ele precisava seguir uma outra trajetória, e ele vai tentar responder a pergunta do ser, que não é uma pergunta que se fecha, é uma pergunta que está sempre presente, e ele vai tentar através de uma linguagem própria, dar conta então dessas questões, a questão do ser e essas outras interrogações que vão surgindo em decorrência dessa, né, então Heidegger busca conhecer o sentido do ser, então ele denomina o modo de ser do homem, do ser humano, como Dasein, e a gente viu na aula passada, que Dasein é uma junção de duas palavras traduzida literalmente vai significar ser aí, então Dasein é o ser aí, e por que que é o ser aí? Porque ao mesmo tempo é um homem, é uma mulher, o ser humano é um ente, assim como os outros entes, só que ele se pergunta sobre e compreende a possibilidade do ser, ele se interroga, assim como a gente está se interrogando, talvez muito de nós, sobre o sentido das coisas, sobre o sentido de viver, sobre o sentido das coisas que a gente faz, e sobre o sentido de quem a gente é, isso é uma pergunta que gera muita angústia, isso também faz parte, também compõe a filosofia do Heidegger, de maneira até importante, assim como outros nomes que ele vai dar, que ele vai chamar isso de tonalidades afetivas, mas o Heidegger, ele vai dizer que sempre há o ser, e o ser é possibilidade, o ser não pode ser objetificado, coisificado, entificado, o ser está sempre como possibilidade aberta, mesmo que o ser se manifeste num ente, um ente que chama Adriano, um ente que chama Verônica, um ente que chama Rosângela, mas é um ente que se pergunta sobre o significado, se pergunta sobre o sentido de ser e do ser. Então, Dasein, para o Heidegger, evoca o processo de constituição ontológica do ser humano, e quando ele fala que é uma instituição ontológica, está falando que nos compõe do ponto de vista de sentido último, que vai para além das coisas de ser humano, ou é um ser racional, ou que o ser humano é isso, ou é aquilo, ou é um animal, só que racional, não, a constituição ontológica aponta para o sentido desse ser humano e o ser que dá sentido para as coisas. Então, ele está perguntando sobre esse processo de constituição lógica do ser humano e da humanidade, e aponta para o que ele chama de indiferenciação humana. Por quê? Porque nós somos no próprio movimento de realização das nossas possibilidades de ser. Nossa, professor, agora deu um nó no cérebro que começa a repetir as palavras e aí fica confuso, né? Mas vamos lá, vou falar de novo a frase. Somos, ou seja, quando a gente conjuga esse verso dessa maneira, somos, então somos aqui, agora, somos, não fomos nem seremos, mas somos no próprio movimento de realização das nossas possibilidades de ser. Ele está dizendo em outras palavras que o ser humano é um devir, é como se sempre fosse um projeto que nunca se fecha é um projeto que está sempre se desenvolvendo e sempre de possibilidades. Então, quanto nós estamos sendo, nós somos nas possibilidades de ser. E aí, ontologicamente, o homem se configura como passado, cotidiano, presente e possibilidades futuras e, portanto, como um ser temporal que, em essência, se mostra como projeto, como possibilidade. Então, ele está dizendo aqui que o tempo para o ser humano não é um tempo cronológico. Porque a gente pensa no tempo tecnológico, por exemplo, nossa, professor, a aula começou mais de 7h40, já é 20h40, terça-feira, professor, hoje tem Big Brother. E aí, professor, Big Brother, eu tenho que saber se o prior vai sair, porque é sororidade, não é, professor? É uma palavrinha que a gente aprendeu esses dias aí sobre a idade, eu tenho que votar para a Manu ficar. E eu não assim Big Brother, mas eu sei das coisas que acontecem. Então, a gente tem essa sensação de que as coisas têm que ser mais rápidas, de que eu tenho que estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, tem gente que provavelmente está assistindo a aula no notebook, mas está com, mexendo no celular e vendo outras coisas, né, que está com o áudio desligado, mas está olhando os filhos, e isso não tem problema nenhum, isso não é uma questão de certo ou errado, isso é uma questão de que nós estamos lançados num tempo em que, num período da história, num período da nossa história, de que o tempo, ele tem uma característica de ser visto como cronológico. Então, que as coisas têm que ser rápidas, é o iFood, é o Happy, é o Glovo, é o Fast Food, as conversas são instantâneas, está online, os nossos valores são sobre aquele que vence o jogo de hoje, mas pode ser que ele perca amanhã, então, essa crítica que o Heidegger não está criticando o turista, não está criticando o esportista, ele está criticando o sentido que nós damos para a nossa existência, então, é tudo muito, não é nem fútil, é uma coisa assim de, tudo tem a ver com a durabilidade, e com uma durabilidade que não é permanente. A visão de tempo para Heidegger é o tempo sem considerar um aspecto cronológico, então, o homem é um ser temporal porque ele se configura tanto como passado, como cotidiano, como as coisas que habitualmente nós fazemos, como o presente, como as possibilidades futuras, então, nós somos seres temporais, e o que nos caracteriza é justamente sermos esse projeto, essa possibilidade, sobretudo, essas possibilidades futuras. Heidegger está dizendo a maneira como nós temos contato com o tempo, ontologicamente, ou seja, no próprio existir humano, nas nossas constituições, mais fundamentais naquilo que talvez seja, mesmo que não tenha uma definição, mas que seja próprio do ser humano, é justamente a nossa relação com o tempo, porque, agora eu falo com vocês, me atravessa o passado, o meu cotidiano, o meu presente, e também, enquanto falamos, de possibilidades futuras. Enquanto vocês estudam psicologia, está posto o passado que vocês construíram até chegar no curso, o cotidiano de ter que estudar, o presente, agora, enquanto vocês vêm, seja gravado ou para o pessoal que está online, agora, as possibilidades futuras, porque vocês projetam se tornarem psicólogas e psicólogos. tudo isso está posto. O tempo, nós somos seres temporais, mas o projeto que somos é possibilidade, e essa possibilidade, ela se dá na fugacidade do tempo, o tempo online, o tempo instantâneo, o estar em lugares simultâneos, porque isso aponta a decadência. Então, a gente está lascado, porque essa é a realidade que a gente vive. Então, talvez seja uma realidade para repensar esse momento de distanciamento social que a gente vive agora em 2020, época dessa aula, desse vídeo, é uma época, então, para a gente repensar e retomar nesse convite tão angustiante que o Heidegger nos aponta, mas a própria existência já nos coloca, de buscar o sentido para o existir e para a existência humana. Agora, a capa para nós é desvendar outras coisas. Antes da gente seguir para cá, deixa eu dar uma olhadinha como é que está, como é que vocês estão por aqui. Mensagens. Você tem novas mensagens? olá, 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 o Big Brother aqui. Como a Tati diz, estamos, pois estamos passíveis a transformações. Os objetos não têm possibilidades, mas nós seres humanos somos possibilidades. Exatamente, Juliana e Verônica, está certo. É isso mesmo. Nós estamos sendo, esse é o ponto, nós estamos sendo e nesse estar sendo, é um gerúndio, nesse estar sendo, é que se configura o nosso projeto, que é sempre possibilidade. Então, não só os objetos, mas também os próprios animaizinhos, né? Eles até podem ter algumas possibilidades, mas eles não se perguntam sobre o ser. Eles não se perguntam sobre as possibilidades do ser. Eles vão atuar no que o Heidegger chama de um nível não ontológico da interrogação do ser. Eles vão atuar no nível ôntico, que é um nível das coisas, como elas estão dadas e nas suas aparências e como elas se mostram. Então, o cachorro é o cachorro, o gato é o gato, né? Dentro de possibilidades ônticas, mas essa possibilidade própria do Dasein, o ser aí, que é o ser humano, é que nós estamos lançados em situações, todos nós, situações do mundo. Nós estamos fazendo aulas online, agora de fato online, porque a gente está lançado num mundo que a situação é a mesma e se não ficou evidente para alguém, eu não sei mais o que o Heidegger teria que falar, né? Porque estamos todos lançados no mundo, lançados porque estamos todos a, estamos todos como possibilidades, mas possibilidades dentro de uma situação. Por exemplo, a situação a qual nós estamos lançados, que é a situação de pandemia. Essa é uma situação, mas como ela vai se configurar para mim e para você? Possibilidades. E estamos sendo agora, então nós não somos como algo estático, seremos na ocasião da nossa morte. ou que triste o professor é, então, aí sim, nós não poderemos mais estar sendo, porque aí nós não teremos mais possibilidade de ser, mas enquanto houver a vida se manifestando em nós, ela se manifesta como possibilidade. Ok? Vamos voltar aqui para o slide. Fora pior, fica Manu, só uma torcida as meninas aí. Então, Dasein, ou Seraí, e as suas precedências. Dasein possui três com relação à questão do ser. Quando a gente fala de precedências, sabe quando a gente fala assim, quais são os seus precedentes? A gente fala o seguinte de Ah, mas não tem nenhum precedente a essa história. Nossa, nunca aconteceu antes. Então, não tem precedentes. Então, a pandemia no mundo tem a tal da gripe de 1918 e que era, na verdade, a gripe americana do Kansas, né? Mas, enfim. Nem que vem antes. Então, para a gente chegar na questão do ser, o Heidegger vai falar que nós temos pelo menos três precedentes. Então, existe uma precedência ontica que é o Dasein, o Seraí, determinado em seu ser ao realizar possibilidades de ser. Eu vou ler e depois eu explico as outras. Essa e as outras. Dois. Precedência ontológica. O Dasein é em si mesmo ontológico, ou seja, parte de uma indiferenciação e se constitui como um horizonte de possibilidades. E a precedência ontico-ontológica ao Dasein pertence a um entendimento de ser de todo o ente, possibilitando a própria ontologia. Então, ele está mostrando aqui, gente, de outras palavras, um caminho para dar conta da questão do ser. Porque é um ramo da filosofia muito importante e que, de fato, foi reconfigurado a partir das contribuições de Heide, que é justamente perguntar sobre o sentido do ser das coisas. Quando a gente fala coisas, estou dizendo entes. Então, e para poder responder essa pergunta, tem três condições que vêm antes e já estão postas para o Dasein. Então, ele vai falar da precedência ontica, que tem a ver com o ente, com a parte isso, com a parte aí do Dasein, do ser aí, a parte aí é a parte ontica, e a parte ser é a parte ontológica, a parte ontológica. Então, a parte aí, a parte da situação dada, é quando o ser aí, o Dasein, que é determinado em seu ser pela existência, ao realizar as possibilidades de ser. Um exemplo que eu acho que eu já dei na outra aula, mais vale agora. Uma criança nasce no sul de Angola durante a pandemia. Ela é, o Dasein, ela é um ente, um ente que é um ser de possibilidades, mas uma possibilidade que tem um aí, ela está lançada no mundo, numa determinada situação, que não vale para a gente valorar se ela é boa ou se é ruim. Vocês podem até pensar assim, mas talvez é um caminho que não nos ajuda muito a entender o que o Heidegger está dizendo. Ah, é bom ou ruim? Vamos ser otimistas? Nossa, mas essa criança ou vamos ser pessimistas? Não, a questão não é essa, a questão é que ela nasceu, agora ela é um ser de possibilidades, mas uma possibilidade determinada pela existência, por esse estar lançado para realizar as possibilidades desse ser a partir do ente, da coisa que ela é, desse ente que é uma criança que nasceu no sul de Angola. Agora, se a gente fala de uma criança que nasceu na Suíça, durante também agora a pandemia de coronavírus, da Covid-19, então também é um ser aí, é um ser lançado no mundo onde existe possibilidades de ser, mas um Dasein que é determinado, porque está lançado. E só para falar de uma das condições que determinam o Dasein como a questão do país onde ela nasce, da região do país onde ela nasce, mas a gente pode pensar em fim das situações que determinam o Dasein. Ok? Então, a precedência ontica, ela diz respeito a essa parte aí, essa parte da situação, da determinação que é determinação da existência, mas que é o realizar possibilidade do ser. O ser Dasein, quando se fala do, desculpa, o ser, o ser, o ser, quando a gente fala de Dasein, de ser humano, de homem, de mulher, a gente está falando sempre de uma situação que está dada, mas também de um ser de possibilidades. Aí, para entender essa questão do ser, tem a precedência dois, que é ontológica. O Dasein é em si mesmo ontológico, porque ele não é só aí, ele não é só a situação, ele é Dasein, ele é o ser aí. Então, em si mesmo, ele também é ontológico, ou seja, ele parte de uma indiferenciação e se constitui como um horizonte de possibilidades. O que o Heidegger está querendo dizer como indiferenciação? Ele está dizendo o seguinte, não dá para definir o ser, porque se o ser é possibilidade, a partir do momento que eu defino o que é ser, o que é ser humano, a partir do momento que eu definir esse ser humano, eu estou entificando, eu estou transformando o ser em coisa. E quando, na verdade, o ser é indiferenciado, se ele é possibilidades, então não tem como eu determinar o ser. Então, é uma excedência ontológica. A parte cedo da nossa constituição, no pensamento de Heidegger, ela é indiferenciada, ela constitui um ambiente, um horizonte, perdão, de possibilidades, ok? e três, a precedência ontico-ontológica, porque o Dasein pertence a um entendimento de ser de todo o ente, possibilitando a própria biologia, ou seja, o ser humano, quando olha para os outros entes, ele consegue ter um entendimento de ser do cachorro, talvez o cachorro gato, não se façam a pergunta do que é ser gato, do que é ser cachorro, o golfinho, do que é ser golfinho, a baleia, do que é ser baleia, a minha xícara, do que é ser xícara, mais o Dasein, o ser aí, que tem uma relação com a questão do ser, e que se pergunta sobre o ser, o seu próprio ser, mas se pergunta também sobre o ser dos entes, ele pode fazer ontologia, ele pode buscar responder a questão do ser, não só sobre si, mas sobre os outros entes, e os outros entes, tem o Dasein, também dos outros objetos, então, eu, como Dasein, posso dizer para o cachorro, posso dizer para ele, eu vou estar doido, né, mas eu posso, eu posso, é, ter um entendimento sobre as possibilidades de ser cachorro, as possibilidades de ser gato para o gato, as possibilidades de ser xícara para esse ente aqui, que eu posso colocar água, café, cachaça, não, cachaça não, não pode, senão vai ferrar a xícara, tomar chocolate quente, então, eu vou dizer as possibilidades, e eu vou me perguntar sobre as possibilidades de ser desses outros entes, então, essa é a precedência ontico-ontológica, e por que que isso é importante? Porque aponta que é o Dasein, é o ente que questiona o sentido do próprio ser, e que ele questiona, ele questiona, é ótimo, ele questiona propriamente o sentido do ser, então, é a partir dessa interrogação, por esse ente que nós mesmos somos, que a questão do ser pode se desvelar, ela pode ser revelada, ela pode se apresentar, então, a questão do ser, que é aquela pergunta que aparece no texto do início, para quê? Para onde? E agora? Para onde está o sentido das coisas? Para onde está o meu sentido? E agora? O que eu faço? Tem um poema do Brumont, que ele fala, tem até música, muito bonito, que é E agora, José? E agora, José? Festa acabou, aí vai um monte de coisas, e agora, José? É justamente a pergunta sobre o sentido de ser. E agora? O que eu faço dessa vida sem você? Está lá, essa música superbrega, superromântica, está lá. E agora? O que eu faço dessa vida sem você? A Lisbela e o prisioneiro, mas é uma pergunta super existencial. Deixa eu ver agora onde é que vocês estão, ok? Então, a gente vai ver aqui, tá bom? Onde é que vocês estão? Deixa eu ver. Chegou a mensagem no chat. Aparece a mensagem do chat. Gente, vocês estão vendo, né? A vida de professor. Desapareceu as coisas do chat. Cadê as perguntas do chat? Ah, apareceu. Nossa, olha que louco. O ente, ou seja, não somos aquilo que achamos que somos. Peraí, deixa eu voltar aqui. Podemos dizer, então, que somos um homem em movimento? Tirza, eu não diria que somos um homem em movimento, porque o estar em movimento é ser. E é nesse movimento de ser que a gente vai sendo, entende? É justamente esse movimento que permite eu ser alguma coisa, porque se o ser, o Dasein, o ser aí, é possibilidades, aliás, o é é um verbo bem complicado de usar nesse caso, mas no português não tem como fugir, né, por ser um verbo de ligação, mas ele é um ser de possibilidade, então nós somos sendo, então, seres humanos somos possibilidades, as ideias se completam, lembrei da Elisângela, Elisângela é fenomenóloga também, exato, vejo como a mesma coisa com nomes diferentes, tome cuidado, porque elas parecem ser a mesma coisa, mas existe uma discussão no século XX absurda, que aí o Sartre vai tentar resolver com um livro chamado O Existencialismo é um Humanismo, que eu recomendo que vocês leiam, caso vocês quiserem, porque não é obrigatório, tá, mas eu recomendo que vocês que vocês entrem em contato com essa obra em algum momento, mas ele vai explicar lá que é isso, né, há muita confusão, porque as coisas às vezes têm um nome parecido, mas são diferentes, ou seja, não somos aquilo que achamos que somos, mas somos seres de possibilidades em constante transformação e possibilidade, somos, somos sendo, é meio esquisito falar, mas é assim que é conjugação, somos sendo, somos sendo, quando eu sou, quando estou sendo, quando há possibilidades, e quando tem possibilidades, enquanto eu estou vivo, como o ser humano, então, como o Dasein lida com isso, então, a gente vai pensar no segundo bimestre até uma psicoterapia a partir da, que é a Dasein análise, que é a análise desse Dasein, não são três definições de Dasein não, viu, Verônica, a gente está falando de condições para que nós avaliemos, para que nós, para que o Dasein chegue na pergunta, na questão do ser, isso, Camila, estamos sempre sendo, mas esse sempre, a gente tem que tomar cuidado com esse sempre, porque o Heidegger vai dizer o seguinte, que nós não temos o sempre, nós temos a temporalidade, então, eu tenho o passado, o cotidiano, o presente, a possibilidades futuras, e esse é o nosso tempo, que alguns vão dizer que é o nosso tempo de vida biológica, ele não vai usar essa palavra, ele vai dizer que é a temporalidade, então, estamos sendo, e sendo para um caminho, que eu vou dizer que aí vai, o viver e o tempo estamos sendo durante, isso, exatamente, é ser, sendo, como é que, como eu sou, então, eu não sou, porque essa é uma conjugação do passado, somos, sendo, ou sou, sendo, porque o sou, só, ele só está considerando o aspecto passado, e nós somos possibilidades futuras, entende a dificuldade da conjugação verbal? nós somos todas essas possibilidades de conjugação, sou, fui, estou sendo, e serei, mas serei até quando? Ele vai também dar uma resposta para isso, mas quando fala das três possibilidades, o ente, depois eu volto nessa parte, agora eu vou, eu vou fechar aqui, porque eu estou vendo, dá uma bugada monstra, né, então vamos lá, aqui, quando ele fala de precedência, é isso, ele está dizendo o seguinte, gente, existem condições que precedem, que vêm antes da gente chegar na questão do ser, então, ele vai usar esses termos ontológico e ôntico para dizer coisas que estão mais relacionadas ao ente, que é o aí, que é a situação que tem a ver com essa coisa que é generalizada, que é o ente, ou seja, todos são os entes, e também a precedência ontológica, que é essa precedência do ser, então, e depois a precedência onticontológica, então ele está falando que o ser e o ente que somos, que somos sendo, convivem, então eu posso olhar para mim mesmo como um ente, como, quando o médico ele vai avaliar um paciente, aí ele vai lá e faz dois dedinhos e bate no abdômen, vai fazer o exame clínico, aí ele pega, faz a ausculta do coração, do pulmão, só o médico que faz o exame clínico, né, o clínico geral, por exemplo, ele pede para a gente deitar, para respirar o mundo, e ele faz aquele exame clínico com a gente, ele está nos observando numa, num aspecto óntico, percebem? Ele não está olhando para a Juliana, para a Verônica, para a Rosângela, para a Tati, para o Renan, é como o ser, porque a ciência que ele está fazendo naquele momento é uma ciência que se volta para o óntico, se volta para o aí, e na verdade ele está dizendo que nós temos as duas dimensões como o Dasein, nós somos ser e somos aí, somos possibilidades e somos o ser que somos sendo e que é sempre um projeto que tem sempre essa interrogação sobre o ser que não se fecha e tem o aí que é a situação na qual nós estamos lançados o tempo todo porque estamos lançados no mundo. Então, essa precedência óntica, ontológica e óntico, ontológica é para chegar na questão do ser. Agora, o ente é tudo ente, tudo é ente. Agora, quem é o ente diferente para o Heidegger? O ser humano, que ele vai chamar de Dasein, porque é um ente que se interroga e tem uma compreensão da questão do ser, entenderam? Isso que, para Heidegger, essa é a diferença do ser humano para os demais, que o faz Dasein, que o faz ser aí. é que ele é um ser lançado no mundo, mas que é o único que está lançado como possibilidade. No próximo slide, acho que a gente fala isso. Aqui, exatamente. Existência como é que é com, mas não é com, né? Existência como é que estática, o estar lançado no mundo. Eu vou ler esse trecho e depois eu explico, porque aqui é um trecho de ser e tempo, tá? A essência, entre aspas, do Dasein, reside na sua existência. isso estava até na aula passada, num dos slides, lá, nas páginas, está essa afirmação. Porque para o Husserl, a existência não importa, o que ele busca é a essência dos fenômenos, que está, reside no sentido. Para Heidegger, ao contrário, a essência está na existência, então a existência vem antes da essência. Então os caracteres que podem ser postos à mostra neste ente não são, portanto, propriedades subsistentes de um ente que subsiste com este ou com aquele aspecto. Entendem o que ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, se a essência do ser aí, do Dasein, reside na existência, que é essa eque estática, é o estar lançado no mundo, porque assim, o eque significa fora. Porque ele vai falar o seguinte, que a existência para ele não é o mesmo sentido medieval e que é utilizado pela ciência da sua época, que são as coisas concretas. Entende? Isso também está na aula passada. Ele vai dizer que a existência para ele, lembra que eu falei que ele usa uma terminologia própria? Então a existência para o Heidegger é eque estática ou eque estar lançado para fora. É que é para fora e estática ou existire é movimento. Então, estática é aquilo que não se movimenta, mas eque estática significa que é o ser de possibilidades. Então, o ser humano está lançado no mundo, ele está para fora, ele não está enclausurado em si mesmo com propriedades que o fazem então o ser humano e se não tiver aquelas substâncias, aqueles aspectos, então existe um problema porque isso não é um ser humano. Não. Ele está dizendo o seguinte, os caras que estão em ser postos à mostra no inciente não têm tanto propriedade subsistente de um ente que subsiste com este ou aquele aspecto, mas modos de ser, tudo junto, de ser e cada vez possíveis para ele existir isso, ou seja, o que é a essência do Dasein é essa existência, que é esse estar lançado no mundo, nesse poder e é isso. Todo ser assim, ser assim tudo junto, percebam o que ele está usando, todo ser assim desse ente então, se vocês estão sentadas, estão deitadas, estão de pé, se vocês estão ansiosos, estão preocupados com o Brick Brother, se vocês estão preocupados porque não estão entendendo algum aspecto, estão com fome, estão nas suas casas, estão em outro lugar, esse ser assim desse ente que é vocês é primariamente ser, é possibilidade, entre incontáveis possibilidades, esse ser assim que é vocês é o que? É ser, estar sendo, por isso o termo Dasein, como Heidegger designa, esse ente não exprime o seu que, como é o caso da mesa, da árvore, poderia colocar do cachorro, do gato, do periquito, mas o ser, entendem? Então, o Dasein que ele designa como ente, ele não exprime o que, como no caso assim, o que é mesa, o que é casa, o que é árvore, mas o Dasein exprime o ser desse ente, que é o Dasein que somos nós. Então, o ente cujo ser está em jogo, esse ser ele mesmo, porque a árvore é árvore, casa é casa, mesa é mesa, mas e a gente? A gente não é, a gente é ser, somos... Você está em jogo para ser ele mesmo, se comporta em relação ao seu ser, com uma relação à sua própria, à sua possibilidade mais própria, ou seja, dito em outras palavras não tão bonitas e não tão complexas quanto o do Heidegger, que ao ser, nós estamos lançados no mundo, mas estamos também sendo e nessa, nessa busca de ser o mais autênticos, na nossa possibilidade mais própria de ser. por isso que o Dasein é cada vez sua possibilidade, esse ente em seu ser pode se escolher. Então, é interessante o que o Heidegger está dizendo, isso muda muita coisa, e aí, a partir da filosofia dele, não da filosofia dele, porque a gente pode pensar em Nietzsche, em Kierkegaard, mas talvez em, como em Rússia se configura uma fenomenologia clássica, uma fenomenologia russeriana, em Heidegger se configura o que a gente vai chamar depois de existencialismo, essa ênfase no existir, o existir como estar lançado no mundo, ou seja, se o ser humano, se o Dasein é alguma coisa, ele é cada vez a sua possibilidade e esse ente pode escolher, a mesa não pode escolher a xícara, a árvore, a casa, ela não pode escolher ser, ela é, então, a nossa essência, a nossa substância justamente está lançada no mundo, ok? Eu vou caminhando aqui, e essa parte é importante também, todas são, mas essa também é, ser como o outro, tudo junto, e ser no mundo, então Heidegger concebe o Dasein como transcendente, ao que atravessa, que é atravessado e atravessa alguma coisa, o que ele considera o Dasein como transcendente? Ao que transcende, que atravessa o que, né? Ou que é atravessado, né? Por alguma coisa, mas por que estamos constantemente no espaço e de intersecção entre o que é desvelado da situação via compreensão e o modo como somos afetados e respondendo, respondemos ao mundo. Olha só que interessante, ele está dizendo que, é, nós sempre nos encontramos entre a nossa possibilidade de ser e essa possibilidade de ser é todas possibilidades findas, não mensuráveis, não contáveis, a possibilidade de ser e a situação que é desvelada para nós através do sentido que nós damos, através da nossa compreensão. E nós somos afetados e respondemos ao mundo no qual nós estamos lançados, ou seja, em nosso movimento de ser atribuímos sentido ao que é e ao que somos, já que vivemos no mundo com os outros. Percebe? Então, essa coisa de estar, quando fala de intersecção, é como se tivesse uma ponte entre duas coisas, é a ponte Rio-Niterói, é a ponte São Francisco, é a ponte Estaiada, ponte Casa Verde, sei lá, é a ponte que nos, é o, é o, ah, vocês entenderam o exemplo, mas, essa intersecção é justamente estar, morar em cima da ponte, não embaixo, morar em cima, é morar nessa intersecção onde ao mesmo tempo de um lado, por uma perspectiva, a situação se revela para mim por compreensão, mas ao mesmo tempo eu sou afetado e respondo as coisas do mundo no qual eu estou lançado. Então, nesse movimento de ser e ser sendo, nós atribuímos sentido ao que é, a mesa, a xícara, a cadeira, ao celular, ao notebook, ao Big Brother, ao prior, o prior é um ente, ele é um das Aysen, como a Manu, mas, a fruta, e também atribuímos sentido ao que nós somos, porque nós vivemos no mundo com o outro, nós coexistimos, nós estamos lançados juntamente com o outro no mundo, olha que louco. Então, esse ser com o outro tudo junto, ser no mundo, sendo ser com o outro, ser no mundo é condição fundamental do homem, do Dasein, em sua humanidade. Então, as nossas emoções, nossos valores, envolvimento, não existem em si mesmos. E aqui é uma diferença bem importante entre a fenomenologia do Russell, o método fenomenológico russeliano, e a teoria, desculpa, o pensamento de Hayes, que não existe uma essência, não existe, na perspectiva dele, ele está dizendo que não existe um ato da consciência que é, não é o contrário, não, tem uma conexão, mas ele interpreta de uma outra maneira, ele está dizendo que só existe porque é ser no mundo. Lembra quando a gente falou da fenomenologia do Múcio, que falou que consciência é objeto, objeto para a consciência, e que um é correlato do outro, o que o Heidegger está dizendo é que é uma coisa só, é ser, tracinho, com tracinho, ou tracinho, outro, é ser no mundo, só que ser, tracinho, não, tracinho, o mundo, é uma palavra só, e que essa é a condição fundamental do ser humano, é tão fundamental, dá para separar consciência de objeto e objeto da consciência, a gente só separa os entes o ser humano como um ente diferente dos outros, por exemplo, do Dasein, porque é um ser que se interroga sobre a questão do ser, ele é um ente, perdão, que interroga sobre a questão do ser, mas fora isso, é ser no mundo, e é o mundo no ser, é o ser com o outro, então, o Heidegger faz essa diferença entre os entes, tudo é ente, então, ele não traz a noção de consciência, e isso é bem diferente, pensando na fenomenologia do Husserl, então, ele vai dizer que emoção, valores, não existem em si mesmo, mas como entidades, como capacidades desse ente, percebe? entidade é capacidade do ente, ou de maneira pronta estática, mas, mas, antes de tudo, são constituídos e compartilhados nas relações, então, Dasein e o mundo fazem parte de uma mesma realidade, e por ele denominada ser do mundo, então, o Dasein, para Heidegger, é ser com o outro, e é ser no mundo, de tal maneira que eu estou no meio de um caminho que eu sou o ser, e também estou sendo aí, também estou sendo o ser, sou possibilidades, mas sou também na situação na qual sou lançado, de um lado, o sentido das coisas me é revelado pela situação, pela compreensão, o sentido que eu dou, mas, ao mesmo tempo, sou afetado pelo mundo, e é nesse movimento que eu atribuo sentidos, e atribuo sentido não só aos outros entes, mas o que eu sou, porque nós somos Dasein que nos perguntamos sobre o sentido das coisas, percebe o caminho ontológico que o Heidegger está fazendo, está tentando fazer um outro caminho que não é da metafísica, que é assim, a razão pura, o ser humano, uma razão que não tem contato com o mundo, que vai descobrir os segredos do universo, mas, não, ele está dizendo o contrário, ele falou assim, não tem essa coisa de razão, experiência, é ser no mundo, é ser com o outro, é uma palavra só, porque não dá para falar de um ser que não está no mundo, não dá para falar de uma razão, de um conhecimento, que está fora do mundo ou que está fora da relação com o outro, somos ser com o outro, tudo junto, uma coisa só, e ser no mundo. Dito de outra maneira, tudo junto e misturado, não é verdade? Deixa eu ver aqui como é que está o nosso chat. Meu Deus! Vamos responder. Peraí. Tá. O viver e o tempo estamos sendo durante, ok, exato, já falamos, então esse ente, o ser no mundo, se revela pelas nossas ações ou não tem nada a ver? Não, Rosângela, essa é uma crítica que a filosofia de Heidegger tem e que ela vai aparecer nos seguidores do Heidegger, como a Anna Arendt, como Sartre e como outros, né, que é uma coisa que chama de homem Faber, que é o homem do marxismo, o homem do materialismo histórico-dialético, que ele é homem concreto que é definido pelas suas atividades e a atividade humana que é vital, criativa e produtora e através desse produto que se define o ser humano. então nós somos pelas nossas ações, mas isso é numa teoria materialismo histórico-dialético Karl Marx, entende, Engel, uma teoria mais sociológica. Agora, para Heidegger não é o nosso fazer, mas é a nossa possibilidade. O ser no mundo é a nossa condição, não tem como não ser no mundo, só se eu estiver morto. Aí eu sou um ente, como a mesa, aí sou, não mais estarei sendo, sou como a mesa, sou como um mouse, como qualquer coisa, como uma pedra, é um ente. Agora, o ente que se questiona sobre o sentido do ser e sobre as suas possibilidades, então esse Rosângela é o ser no mundo, é o ser não pelas suas ações, mas é o ser pelas suas possibilidades, sem definição, indiferenciado, ele é possibilidade, e possibilidade mais um aí, um Dasein, está lançado no mundo, então esse ser aí, ele é o ser lançado no mundo, Dasein, mas ele também é um ser com os outros, então não são tantos as nossas ações, o que nos define algo anterior às nossas ações, são as nossas possibilidades, a minha ação foi uma possibilidade de um aí, mas continua, enquanto eu estiver vivo, o ser, entende? a fala, então é importante para se descobrir e entender os sentidos percebidos, a gente vai ver como que isso acontece com o Medard Boss e com o Binswager, que é uma das aulas futuras que nós vamos ter, porque eles vão tentar fazer através do pensamento, Binswager por Heidegger e depois por Husser, ele faz um caminho um pouco diferente, mas o Medard Boss basicamente como a partir do Heidegger, ele vai tentar usar, ele é psiquiatra, o Medard Boss, psiquiatra suíço, e ele vai usar o pensamento de Heidegger para fazer então uma psicoterapia, uma que vai se chamar então a Dasein Análise, então a Dasein Análise, essa Análise do Dasein vai também passar pela fala, mas eu diria que ela é importante para nós como psicólogos, mas do ponto de vista da filosofia, ela é só um aspecto, é só uma possibilidade, entende? Porque se eu estiver diante de um Dasein, um ser aí, mas que não fala, e que por algum motivo está impossibilitado de se comunicar, mas que ainda se interroga sobre o ser, então ele não é Dasein, eu não consigo acessá-lo, então isso é uma pergunta. Verônica, Heidegger é da fenóis existencial? Ele é o pai da coisa toda, entendeu, Verônica? Só existe uma ideia de fenomenologia existencial, justamente porque o Heidegger vai tecer a fenomenologia do existir, a fenomenologia da existência, que é, de uma certa maneira, algo que é a proposta dele, mas que não é um nome que ele gosta, nenhum existencialista gosta desse nome, o que melhor lida com isso é Sartre, mas ele lida ironicamente, então o pai da coisa toda é o Heidegger, só que depois você tem lá, como está na aula anterior lá no material, o Sartre, a Narente, Merleau-Ponty, a gente vai ter Paul Rico, vai ter os psicólogos, né, por exemplo, Medard de Bosch, Winswager, a gente vai ter uma vasta linha aí de fenomenologia existencial e não necessariamente que passou tanto pelo Heidegger, entendeu, mas que Heidegger é importante, é, talvez tem alguns que tenham mais contato com antes do Heidegger, Nietzsche, Kierkegaard, mas que ele é o ponto central de encontro entre essas abordagens, certamente, quando a gente fala de existencial, assim, pelo visto, pois sua ênfase é não existir, sim, sim, é isso mesmo, Juliana, tem tudo a ver, por isso que a gente está estudando ele, porque na psicologia a gente vai ter que falar sobre o Heidegger quando a gente fala de existência, e para você ter uma ideia, se o Lacan e o Winnicott, que são da psicanálise, eles, eles, eles liam Heidegger, é porque ele tem coisas a contribuir, a Verônica Espina, ente, tudo, Dasein, o que questiona e repensa sobre o meu estar no mundo, é, o Dasein a gente pode entender sobre ser humano, mas é perigoso usar a palavra ser humano, porque é uma palavra muito contaminada, né, contaminada filosoficamente e tal, então, quando chama o Dasein, ou se vocês quiserem traduzir como o ser aí, é o ente que se questiona e se interroga sobre o estar no mundo, sobre o ser com o outro, o ser no mundo, e sobre o ser, porque o ser com o outro, o ser no mundo, são situações na qual o ser está lançado como um ente, mas que ele continua sendo, ele é a possibilidade. Professor, então, para ele, a essência que nos define não são nossas ações? Não. Por mais que estejamos lançados no mundo, é o seguinte, para o Heidegger, a gente vai dizer o seguinte, Camila, eu sou só quando eu morro, porque aí eu não vou ter mais possibilidade de ser nada. Agora, enquanto eu estiver vivo, sou o Dasein, por quê? Porque eu sou um ente, como todos os outros entes, mas um ente diferente que se diferencia porque se pergunta sobre o sentido de si próprio, dos outros, e se pergunta sobre o sentido de outros entes. Então, ao mesmo tempo que o Dasein procura o sentido dos outros entes, mas ele também busca o sentido de si. Mas, esse ser, ele não é uma categoria que a gente possa definir. Se a gente chegar numa essência do Dasein, que é isso que ele está dizendo, é a existência, é o estar lançado no mundo. Então, isso é uma condição do Dasein, ser no mundo, estar lançado no mundo. Então, assim, se tem uma essência do Dasein, é a existência, em que sentido? Não a existência como alguém que existe concretamente, que tem ações. As ações são as nossas escolhas, as nossas ações devem ser alvo da nossa, devem ser nossas escolhas diante da nossa liberdade, nas possibilidades de ser. Mas, nós temos, nós estamos lançados em situações que talvez escapam as possibilidades de ser, as possibilidades do ser, entende? Então, tem aí que nós somos lançados que escapam as possibilidades do ser. Por exemplo, vamos imaginar, infelizmente, uma pessoa que se contaminou com o Covid-19 e era uma pessoa, não vamos pensar numa situação de morte, vamos pensar numa situação assim, ela cuidava de acontecer até situações assim, ela é voluntária de uma entidade de idosos e ela está impossibilitada de ir nessa entidade, nessa instituição de longa permanência de idosos, porque ela está infectada ou com suspeita de infecção, de ter contraído a Covid-19. Então, nesse caso, ela é um ser AI. Qual é o AI? É a situação na qual ela está lançada, que é o próprio mundo, que é a pandemia, que é o ter contraído um vírus, ela é ser no mundo, não tem como tirar ela do mundo, ela é ser tracinho, não tracinho o mundo. Então, ela é afetada pelo mundo. Só que acontece o seguinte, ela continua ser de possibilidades. Diante desse AI, a gente vai ter que pensar como lidar com as limitações. limitações. Então, nada poderia me definir, pois as ações não me definem, ou o que me define é justamente o ser sendo... As duas coisas, Juliana. As duas coisas. Nada pode te definir, as tuas ações não te definem, e o que te define é o ser sendo possibilidades. As duas coisas. E a Camila pergunta, ser AI é a condição da pessoa, é a condição que está dada para nós. Sermos sendo possibilidades, não sendo determinados, o ser não pode ser determinado, porque sempre somos possibilidade, porque nos interrogamos sobre o ser. Se a gente for pensar, é isso que a gente faz em psicoterapia, muitas vezes. Estou me questionando sobre o ser. Eu chego lá com um diagnóstico de depressão, uma coisa entificada, dizendo que existe uma patologia que me define, e aí eu chego diante do terapeuta, e eu estou lá porque o médico me mandou, tá, essa é o AI, é a situação na qual estou lançado. Sou afetado pelas coisas do mundo, às vezes passei por uma perda, fui afastado do trabalho, são os AI's, são a estar lançado no mundo, mas o ser de possibilidade vai se perguntar sobre o porquê, vai se perguntar sobre o que, o sentido. Então, quando essa pessoa lá com depressão chega diante da psicóloga que vocês estão se formando, nesse processo, e os psicólogos que vocês estão se formando, chega diante do terapeuta e vai chegar, tem um diagnóstico de depressão e eu quero lidar com isso, eu vim aqui porque eu quero lidar com a, com essa questão da depressão, por que que se faz isso? Porque está se perguntando sobre o ser. E por quê? Porque é um ser de possibilidades, entende? E aí, essa questão de, de mesmo diante de uma psicopatologia, o ser no mundo, o ser com o outro, o Dasein, ainda é um ser de possibilidades, isso meio que, sabe aquela, aquele meme, né, aquele gif do carinha falando, boi, explode a cabeça, porque o que a gente muitas vezes faz é dizer que o ser é o ente, dizer que a patologia é o ser, dizer que a patologia é o Dasein, fulano de tal é esquizofrênico, ciclânia de tal é depressiva, como se isso fosse o ser dela, e na verdade isso é um aí no qual ela está lançada, ela ainda é, está sendo um ser de possibilidades. Tá bom? Eu vou seguir aqui, para a gente não avançar muito, mas vocês estão vendo aqui que foi pouco, já estamos quase no final, aí eu respondo as perguntas, a gente fica, se precisar, eu fico até o final do horário, não tem problema nenhum, mas a gente está chegando no final mesmo. o que foi? Vai, meu filho. Para Heidegger, o Dasein é um ente que, entendendo-se em seu ser, comporta-se em relação a esse ser, eu vou ler de novo, para Heidegger, o Dasein é um ente, como todos, mas que, entendendo-se em seu ser, ou seja, esse ente que se interroga e questiona sobre o ser, sobre as possibilidades, ele se comporta em relação a essas possibilidades, esse ser que é inesgotável de possibilidades, assim, se indica o conceito formal de existência, o Dasein existe. Então, para Heidegger, a única coisa que, o único ente que existe, somos nós, é você, sou eu. Ah, então quer dizer que para ele, na noção que ele tem de existência, que é esse estar lançado no mundo, estar lançado com o outro, esse coexistir é lançado no mundo juntamente com o outro de uma maneira irremediável. Estar lançado no mundo não tem remédio. Então, se essa é a nossa essência, é justamente o que define, então só o Dasein existe. E no sentido de seu acontecer, perceba que o verbo aqui está no infinitivo, no seu acontecer. Existir é direcionar-se à concreção fática do mundo, ou seja, aquilo que é fato, aquilo que é concreto, do mundo, na realização das possibilidades de ser, sem, no entanto, completar-se nelas, já que as possibilidades se rearticulam no momento que eu sou. e sou a cada vez das possibilidades de ser. Considerando desse, então, vamos parar por aqui só para fazer um acerto. Respondendo de novo, o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, que no sentido do seu acontecer, ou seja, o Dasein é sempre possibilidade, existir-se é direcionar-se à concreção fática na realização de possibilidades de ser, ou seja, como eu posso ser diante de uma pandemia? Como eu posso ser diante de um risco de desemprego para muitos? Como eu posso ser diante do risco de adoecimento dos meus pais que são idosos? Como eu posso ser diante da concreção fática do mundo? Ou seja, o mundo que é um mundo concreto, que tem concretude, que nos afeta, né, e que pode até nos adoecer, é justamente na realização de possibilidades de ser, mas, sendo, entanto, me completar nela. Não é ser psicóloga, ser psicólogo que me completa. Não são as coisas que eu faço, não são as coisas induzentes, não é o que eu compro, não é o que eu tenho, não é o que eu conheço que me completa. Já que as possibilidades se rearticulam a cada momento em que eu sou. Então, hoje, vocês estão sendo alunos de psicologia. Quando vocês se lançam para o futuro, vocês já são psicólogas e psicólogas. Então, vocês são, a cada vez, as suas possibilidades de ser. Hoje, vocês são alunos de psicologia, estão sendo lançados nessa situação de aula online. mas quando vocês forem psicólogas, serão, e precisamos, vocês serão a cada vez as possibilidades de vocês. Entendem? Então, a existência, Heidegger, como, em ser e tempo, como elemento do termino de design, as relações que ele estabelece cada momento comum em sua trajetória existencial, que apenas se completam com a morte. Ou seja, desde que a gente nasce, desde que a gente é lançado pela primeira vez no mundo, desde que nascemos. Até os minutos, segundos antes da nossa morte, nós somos design, nós somos projeto, nós somos possibilidades. Então, o elemento determinante para o design é essas relações que ele vai estabelecendo a cada momento com o mundo na sua trajetória. Esse ser no mundo, esse ser com o outro, esse estar sendo, e que só finalizam com a nossa morte. Então, o que completa nosso projeto existencial? Não é a gente achar que conseguiu alcançar alguma coisa, porque isso é no nível ôntico, é no nível da coisa, até o diploma, uma comida, uma viagem, as coisas por si mesmas, as maldentes. Agora, é justamente nessa relação de sentido e principalmente no sentido de si, o ser das coisas, nessas possibilidades que nós, e só nós, como o Dasein, nos interrogamos, que vai se traçar o nosso percurso, a nossa trajetória existencial, e é isso que é determinante para o Dasein. para Heidegger é um ser para a morte, na medida em que é apenas nela que finalizamos e realizamos, finalizamos a realização de possibilidades do ser. Poxa, professora, terminou, ela bem deprêna, não, calma, não terminou ainda não, mas está terminando, só mais três minutinhos e a gente já termina, mas se você se identificar para tirar dúvidas, sem problema. mas por que que o ser humano é ser para a morte? Porque a gente está lançado na temporalidade, então a gente é passado, é o cotidiano, é o presente, estamos sendo também e veremos como possibilidades futuras, só que qual que é a nossa última possibilidade futura, a qual nós não sabemos, eu também não gostaria de saber, mas que é o ser para a morte, que é a nossa morte? É a morte, então qual que é que é a nossa possibilidade? Os mais antigos têm lá a sabedoria popular e vão dizer, meu filho, minha filha, a única certeza nessa vida que a gente tem é a morte. Olha só, o senso comum não é de se jogar fora, não todo, por quê? Porque está apontando para a gente uma coisa que é muito forte em termos filosóficos, então nós somos um projeto existencial, um projeto no sentido de que nós não podemos ser definidos, isso é uma uma coisa, uma questão de projeto, estamos projetados, é um projeto, estamos lançados e lançados no mundo, sempre somos sendo e quando nós somos lançados num aí, de uma situação, vamos, eu sou, mas eu sou a cada momento, né, nas minhas possibilidades de ser, mas em última instância, o ponto de chegada da minha trajetória existencial não é o ser atrapalado, não é o ser psicóloga, não é o ser reconhecida, o ter filhos ou não ter filhos, o casar, o separar, não é o ter netos, é o ser para a morte, esse é talvez o ponto final da nossa da nossa trajetória de estarmos lançados, do nosso ser num ser com o outro. Mas aí, para onde a gente caminha depois, depois disso, né, como, como fica a, a nossa trajetória? A nossa trajetória, então, gente, ela tem que ser uma trajetória autêntica. Uou! Então, voltei aqui, então, a nossa trajetória, ela necessariamente tem que ser uma trajetória autêntica, porque se eu sei que o meu, que eu sou um ser de possibilidades, que eu não posso ser retirado do mundo, essa é a minha condição, o mundo me afeta e eu afeto o mundo, de tal maneira que eu ser no mundo e ser com os outros, e a gente está vivendo isso mais do que nunca, né, ou seja, eu sou tão ser no mundo e ser com os outros que ficar enclausurado em casa me traz sofrimento, não poder ser afetado pelas pessoas que eu, que eu já sou afetado porque eu os amo, me traz sofrimento, o não poder estar em aula com vocês, estar online, me traz um nível de sofrimento, para muitos, como a gente sabe, não poder ir para a faculdade também é difícil, é sofrimento, mas também se eu saio e eu, esse ser no mundo que sou eu, eu posso ser infectado por uma coisa que está no mundo, chamada Covid-19, então não tem como separar o ser no mundo e nem o ser com outros, eu dependo de que os outros não se infectem para eu não ser infectado, percebe que o Heidegger ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte, que a nossa, não é só que nós estamos vivendo no mundo, mas que nós somos seres, o ser no mundo não dá para separar e ser com os outros não dá para separar e eu acho que agora a gente está vivendo uma época onde essa situação ela é muito clara, pelo menos ela está mais clara do que já foi em alguma época, eu sou afetado pelas coisas que acontecem no mundo e eu afeto o mundo. Agora, somos sempre ser de possibilidade, eu posso, por exemplo, em potencial não vou fazer isso, não estou contaminado, estou bem, tal, mas digamos que em hipótese descobrisse, ou eu não, vai, pegar um terceiro aí, como já aconteceu, a pessoa sabe que está com a Covid-19 e decide sair na rua, a gente pode pensar nos nomes, é, até da política, decide sair na rua e sair contaminando todo mundo. Ela foi um ser de possibilidades, ela estava lançada num AI de possibilidades e dentre as suas, enfim, das possibilidades, ela decidiu sair na rua e contaminar geral. então, essa é a situação na qual ela está lançada, mas essa escolha que ela fez, é isso que o Heidegger fala no final ali do slide, eu vou compartilhar com vocês o slide, o link do vídeo, tudo, mas já terminando, pelo menos, a minha fala, ele está dizendo que se a gente sabe que nós temos passado, que temos o cotidiano, que temos o presente, estamos lançados no futuro, somos um ser de possibilidades lançados no AI das coisas que são condições para nós. Então, a gente só tem duas opções, ou a gente cai na tutela do mundo e aí canta a música do Martinho da vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, ou canta a música do Lenine, que tem, que ele canta não deixo a vida me levar, quem leva a vida sou eu, porque aí eu vou buscar fazer escolhas autênticas, e isso dá um medo danado, dá um frio na barriga, porque se a escolha é minha, então a escolha não é dos meus pais, a escolha não é da minha esposa, as escolhas não são do meu esposo, não são da minha namorada, do meu namorado, não são do governador, do prefeito, do presidente, do síndico, entende? Do professor, do dono da instituição, do meu colega, as escolhas, há o quadro elefante, né, uma gracinha, né, tem também esse aqui, outro, da menina africana, lindo esse quadro, não sei se está dando para ver, eu gosto muito desses quadros, mas entendam que a bronca toda cai em cima da gente quando o Heidegger fala o seguinte, e cai para ele também, porque quando vocês assistirem lá o humano demasiadamente humano, vocês vão ver o quanto ele pagou o preço pela, pelas escolhas autênticas que ele fez, ele acaba renascendo como uma fênix, porque ele sai de uma situação horrorosa que ele mesmo se colocou para se tornar talvez o, talvez não o, mas está ali entre os três, quatro pensadores mais influentes e importantes do século XX. Como é que a gente sabe que o cara é influente? Porque ele influenciou a maioria dos pensadores da sua época e depois, então esse é um cara influente, ou essa é uma pessoa influente, e os, e os, os seus discípulos, dos seus leitores também foram influenciadores, não digitais, mas de, de vida prática, né, de possibilidade de existir. Então, o que que a gente vai fazer para a próxima aula? Eu vou deixar uma atividade no, no SEAD do aluno, uma perguntinha como eu tenho feito, uma perguntinha de múltipla escolha sobre a aula de hoje, vou pegar leve, porque eu sei que esse assunto é complicado, mas quem anotou depois com dúvida, não faz com pressa o exercício, não tenha pressa porque vocês têm lá a tentativa, fica aberto na tela, procura, busca, porque o importante é vocês interagirem, é uma forma de vocês fortalecerem o que vocês têm, tá? E é um atributo institucional também para gerar nota, então é importante que vocês façam com cuidado. e tem lá o, eu vou deixar também o link do, do, do humano demasiadamente humano, geralmente esse documentário ele leva mais ou menos uns 40 minutos do máximo, é rapidinho, vocês assistem, numa sentada, um pipoquinha, um refri, vocês assistem, mas ele dá uma chocada porque assim, o Raider, o Raider é bom, o chinelo, né? o Raider, o Raider, ele dá uma despirocada assim, porque ele está no meio do levante nazista e ele vai se envolver com essa galera, e isso é muito triste e ninguém, nem ele sabe explicar o que aconteceu, entendeu? Então, mas é legal de vocês assistirem, e aí na, na nosso próximo encontro, encontro, ah, tá, eu entendi, Verônica, tá, a gente já resolve isso, mas, mas lembra que a gente começou também tarde, né, a gente começou quase 15 para as 8, mas vamos conversar aí, a gente está tendo aula, então você tem razão, tem que ter uma pausa aí, mas a gente combina, se vocês falarem assim, vamos fazer uma pausa de 15 minutos, porque tem que ir no baileiro, tem que fazer, na natureza chama, a gente pausa a minha gravação e aí a gente volta, tranquilo, mas entenderam? Então, vocês assistam o vídeo e aí na aula que vem a gente conversa sobre, sobre o vídeo, tá, sobre o documentário, porque aí depois do documentário do Heidegger, a gente tem ainda mais uma ou duas aulas sobre Heidegger, depois disso a gente vai começar a entrar, vai ser como se fosse o segundo bimestre, a gente vai começar a entrar nos, nos, na psicoterapia, que é também uma lógica existencial humanista, entendeu? Então, tudo isso que a gente aprendeu em filosofia vai ser de uso para a gente pensar as abordagens, entendeu? Não esgota as abordagens, mas, mas é importante, senão a gente fica meio perdido aí com a ideia dos, dos psicólogos, tipo, nossa, mas de onde que o cara tirou isso, né? Então, vocês vão saber de onde ele tirou, porque vocês estudaram tanto fenomenologia como existencialismo. Tá bom? Deixa eu entrar no chat aqui, tem sete novas mensagens, aí eu vou responder as perguntas e aí acho que a gente pode terminar. deixa eu ver, acho que está lá embaixo, peraí. Meu quadro, a gente já viu, legal, obrigado. Verônica, essa questão das decisões e assumir a responsabilidade e suas consequências me lembra algo que venciamos, é melhor eu não comentar. Professor, uma sugestão, fazer três horas sem pausa ficou muito pesado, pelo menos para mim, poderíamos definir um tempinho de lá, as 15 minutos, sei que estamos em casa, ali de pausa, mas há uma sugestão. Não, vamos fazer. Semana que vem a gente no começo define que horas, que momento que vai ser os nossos 15 minutos de pausa e a gente pausa e depois a gente volta e assim, gente, assim que nós terminarmos a tirar dúvidas, a gente termina a aula, tá? Eu estou à disposição de vocês, mas é aquilo, não tem, pelo menos no meu entendimento, tá? Se tiver alguma orientação da universidade, depois eu revejo isso, mas eu fico aqui à disposição de vocês, mas não na obrigação de vamos ficar aqui, não pode ninguém deslugar, senão vai levar falta, não, não é isso, a gente está no esforço coletivo de aprender e juntos e maravilha. Tá bom? Então, na semana que vem a gente combina o momentinho relax, tá, Vênica? Mais alguma dúvida para os 10 guerreiros aí que estão... É, gente, muito para refletir mesmo, Cláudia, porque é basicamente isso, né, a gente já tem a situação na qual a gente está lançado que é super difícil e ainda ficar se perguntando sobre o ser das coisas e tal, isso é uma tarefa difícil, mas eu diria como psicólogo que é de abordagem fenomenológica existencial, que é muito especial esse momento que a gente está vivendo, assim, do ponto de vista existencial, a gente está lançado num momento que talvez espero que as gerações dos nossos filhos e netos não vivam, então a gente tem muitas reflexões aí para fazer e crescer, né, que isso seja um momento de aprendizado de vida para todos nós, né. Bacana, então, Thais, Tirza, Verônica, Renan, Marielle, Kathleen, Juliana, Cláudia, Boa noite para vocês, e a gente vai explorando durante a semana, a Rosângela está em choque, não fica não, Flor, é assim mesmo, quando a gente entra em contato com algumas coisas, a gente fica em choque mesmo, mas depois do choque, a gente tem aí a superação e você vai assimilar isso, isso vai ser muito bonito aí na sua trajetória, quando a gente leva choque é porque alguma coisa nos tocou, isso geralmente é sinal que as coisas estão se transformando na gente, isso é bom. Queridos, então, boa noite para vocês, lembrem de acessar o SEAD virtual, façam as atividades e a gente vai caminhando junto, qualquer dúvida, a Verônica me manda e-mail e eu respondo, e interajam nos fóruns, tá? Entrem lá e interajam nos fóruns. Eu entendo você, Verônica, minha mãe também às vezes pega assim, é meio estudiosa, mas às vezes as coisas da filosofia mais existencial dá meio ruim ali. Gente, abração, viu? Boa noite, se cuidem. E fora prior, né meninas? Tchau, abraço, gente, até mais. Valeu. E aí, Tchau, Tchau,